Com certeza, com certeza, a gente vai falar dessa cratera gigantesca que acabou aparecendo no Limeirão por conta da chuva e hoje o nosso querido Igor Sedano foi ali ao lado pra filmar, dá só uma olhada, o tamanho da cratera em frente ao portão 1 é o resultado da forte chuva que caiu em Limeira, tá? E esse problema é antigo, detalhe, a olho nu, a profundidade é de 2 metros, mas pode chegar a 12 você tem noção, 12 metros de profundidade? E a prefeitura emitiu uma nota, agora há pouco, a pedido do Igor, o Igor entrou em contato com a prefeitura pra saber mais detalhes dessa cratera, você que está no YouTube, no Facebook e vendo é um buraco assustador, assustador, tá? e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a abertura no solo foi causada por uma falha na tubulação de drenagem que passa pelo local trata-se de uma rede antiga que foi executada na época da construção do estádio o local está isolado e interditado por segurança a equipe técnica da pasta estuda a melhor forma de recompor a área e no menor tempo possível, algo em torno aí de 20 dias, tá bom? Entretanto, a ocorrência de chuvas recorrentes impede o início imediato dos serviços uma vez que o solo encontra-se saturado gerando riscos à segurança dos trabalhadores no local serão realizadas análises quanto ao nível de comprometimento da estrutura de drenagem instalada no local não há risco iminente as estruturas fora da área de isolamento por exemplo, arquibancada dentro do estádio, tá bom? e presta a partida de amanhã contra o Água Santa pela décima rodada esse acesso do portão 1 estará fechado os torcedores da Inter que comprarem ingresso para arquibancada geral ou seja, arquibancada preta deverão entrar pelo portão da cativa os outros setores não deverão sofrer alterações com isso, a unificação da arquibancada preta com a arquibancada branca será feita sendo assim, pelo restante do campeonato predominará o menor valor sendo 40 reais a inteira 20 a meia a campanha de ingressos solidários segue valendo normalmente e além do acesso, né? dos torcedores o local é utilizado como pista de caminhada por muitos limerenses então, pimenta a hora que o Igor postou aqui na Melhor FM em primeira mão essa informação e mostrou a foto o tamanho da cratera você imagina uma pessoa andando ou um carro passando por ali engole engole muita gente vai aí, né? ali tem uma quadra também eu mesmo entro por aí por esse portão, né? por sócio torcedor e a entrada é por aí então, todas as vezes a gente vai tem o pessoal ali tem uma quadra logo perto aí tem uma quadra tem a pista ai, a pista de skate ali, ó a pista de skate tem uma quadra então é complicado tem que ver tomara que não não tenha tenha solução de novo porque se for igual que foi lá na no estacionamento do Limeirão teve que arrumar umas 5, 6 vezes pra pra consertar de vez, né? então a partir de amanhã então ninguém entra por esse portão aí em cima todos lá por baixo meu Deus obrigado Igor Sedano pelas informações daqui a pouco tem a...